Bom dia galera, estamos indo agora para o aeroporto de Congonhas, porque a gente vai para o Rio Grande do Sul hoje E já estamos tudo aqui prontinho com as malas e tal, só falta o taxi chegar Cara, eu estou ansiosa para essa viagem e vocês vão entender um pouquinho porque eu estou indo para o Rio Grande do Sul quando eu estiver lá Então tamo junto, bora moleque! Que gordo, a primeira coisa que vem para você é comprar comida É, é comida, é comida É comida mesmo, é comida Gordinha Não, eu fiz que você estava olhando gordo aqui Ah, naquela é você, tá? Fique bem claro Galera, chegamos no aeroporto de Congonhas e agora estamos indo para a sala de embarque Porque nós já fizemos check-in, era na escada rolante Porque minha família é de gordo e não vai pela escada normal Olha galera, como o povo é gordo, a escada normal está vazia e está lotada aqui E eu falo mesmo, o povo é gordo, velho Minha mãe toda vez vem no aeroporto e sempre habita naquela maquininha ali por causa da pulseira dela E ela sempre pergunta, ela sempre pergunta, tem que passar, tem que tirar a pulseira? A gente fala, tem que, ela passa com a pulseira Ela não mandou tirar a pulseira, ela mandou tirar o sarfato do aeroporto Então para de me acusar Se você quer chamar a pulseira, você botou a pulseira na cabeça e andou pela boca Então para de me acusar Eu sempre quis dizer isso para ela Nossa, que saudade desse do aeroporto Estou, faz todo tempo que eu não venho aqui Faz o que? Três dias, velho Como eu estou de Curitiba Falou a viajada A viajada agora Violão tem os dois Donalidade, dó maior, dó menor, ré maior, ré menor Qual é a tonalidade para tocar no hospital e para doente? Essa eu fiz com caçulinha, essa pergunta Não sei É médio É maior, é menor É médio, hospital e doente Não é? É médio Verdade Galera, é o seguinte Chegamos aqui no Rio Grande do Sul Estamos na cidade de Canela e Gramado E a gente pegou uma casa para ficar aqui Porque a gente vai ficar a minha família Meu Deus, estou com soluço, velho Que droga A minha família E também a família da minha tia Então vai ser bem top Eles tem um bebezinho também Sabe a Bruna A Bruna, a Bruna Tata, cantora e tal Ela vai ficar na mesma casa que a gente A gente acabou de ver a casa É muito top E agora a gente está indo almoçar Depois eu mostro a casa para vocês, tá bom? E, mano, é muito legal que eu achei da casa Que nem campo de futebol, velho Então vai dar para a gente jogar futebol, moleque Vamos jogar futebol E é isso aí Vamos almoçar Porque está todo mundo com fome Galera, começou a chover do nada Do nada, do nada Mas pelo menos abaixou o calor Estava muito quente A gente está comendo já, ó Muito bom Parece uma pizza É um hambúrguer, na verdade A gente está comendo já, ó Galera, eu encontrei um inscrito chamado Ivan Daniel Aí a gente foi na igreja lá Aí ele, tipo, saiu de casa A mãe levou ele lá na igreja Só que a gente já tinha vindo para cá Para o museu E aí eles vieram aqui para o museu Eu tirei foto com ele e tal E ele comprou passagem para ir para a festa de um milhão em São Paulo, moleque E agora a gente vai andar nesse trenzinho aqui Muito louco Olha que da hora, moleque Galera, acabamos de sair aqui de casa Já é um outro dia Porque ontem acabou a bateria da GoPro Deixei de noite caigando Tomara que aguente o dia inteiro hoje E nós estamos indo para um lago E vai ter outros pontos turísticos Que a gente está aqui em Canela Só bora, galera Mano, quando eu tenho neblina Eu me sinto tanto no Minecraft Eu me sinto tanto no Minecraft Paramos para almoçar E aqui já são uma hora da tarde Então agora nós vamos comer Olha que sensacional Seguinte, galera Agora a gente vai num bondinho Olha só que da hora E olha lá Tem um ali Já está chegando o nosso Olha o cara com... É, na verdade é outro Que descida que é boa, né? O Matisse está fofo É, é um ventista Aqui no treinador Ele nem sei quem soube isso Olha lá, filho Olha lá É o caminho do hotel É, é um ventista Manda tchau Manda tchau Tchau Mãezinha Tchau Mãezinha está tão linda Com essa camiseta da família Tão linda Mais linda que o normal Eu achava que isso era impossível Vocês 31 Mãezinha está tão linda Tchau Mãezinha está tão linda Mas a equipe Tchau Maravilha está tão linda Mas a família Vocês viram que eu gravei algumas coisas lá na festa da minha família, né? Então, não pude gravar muito lá porque eu tava com a minha família e eu tenho vergonha de gravar na festa da família. Estamos aqui, olha, atrás do logo da Nova Pada, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. E agora a gente tá voando com o drone. Foi o mesmo drone que a gente gravou a música de um milhão. Olha o drone ali, ó. Tá voando, bicho! É o seguinte, acabamos de chegar no Shopping Gatemi de Caxias. E pra quem não sabe, é porque eu vou fazer um encontro. Hoje é dia 24 de abril e vai lá o encontro aqui em Caxias do Sul, no Shopping Gatemi. A gente já tá bem em frente aqui do Shopping, olha só. Consegue ver aqui o logo do Gatemi. E vamos sair agora do carro e ir pra onde a organização do Shopping tá pedindo pra gente ir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos do Castil Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal que foi importante E é isso aí Um beijão pra vocês e Valeu E aí